Lost Media é um tema que sempre está em alta, porque ele atiça a nossa curiosidade de muitas maneiras. Uma série que a gente assistiu há muito tempo e hoje em dia está perdida, algo que a gente nunca ouviu falar e fascina o nosso imaginário, ou simplesmente aquela adrenalina trazida pela busca de você estar procurando algo que ninguém tenha e talvez você esteja o primeiro a encontrar. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma Lost Media que está perdida até o dia de hoje, uma Lost Media que já tem aí praticamente 20 anos ou até mais, que é a Lost Media do Gangster SpongeBob. Bob Esponja é uma série cheia de mistérios, mensagens subliminares, referências, obviamente creepypastas também e muitas Lost Medias. E uma delas é uma Lost Media feita pelos fãs, é o meme do Gangster SpongeBob. Essa imagem é bem conhecida, que basicamente é uma série de imagens de fanarts que tem o Bob Esponja ali como um gangster, como um cara que fosse ali membro de gangue e tal, que em 2019, 2020 pra frente elas começaram a viralizar de novo, mas que elas estão aí no ar há mil anos, tá ligado? Então assim, se você está na internet já há algum tempo, você já viu essa imagem, já viu ela em adesivo por aí, até em caderno, em todo lugar você acha. Inclusive tem até algum GTA modificado do Play 2 que tinha essa imagem do Bob Esponja na capa, junto de outras imagens que tinha, tinha esse Bob Esponja aí. Comenta aqui embaixo se você se lembra disso. Eu até comentei isso numa live de um GTA modificado que eu fiz, mas, sem sair muito do tema, essa imagem ela já vem aparecendo há um bom tempo. Pra você ter uma noção, a primeira vez que ela apareceu no YouTube foi em 10 de novembro de 2007, ou seja, pra ela ter aparecido em 2007 no YouTube, mostra que ela muito provavelmente já existia há um bom tempo antes. Já que tanto no Orkut quanto no MySpace, o MySpace é uma rede social que mais lá na gringa, que ficou famosa, eu nunca tive, também nem conheço ninguém que teve MySpace, mas o Orkut eu tive, e o pessoal que é da minha época, assim, que tem um pouco mais de 20 anos, e tá ali entre 30 e 20 anos, com certeza vocês já devem ter tido Orkut também, ou conhecer alguém que tinha. E bom, as imagens que aparecem nesse vídeo, que eu vou estar passando aí no fundo, são as imagens do Gangster SpongeBob, dando várias aí variantes. E essas imagens também vão estar aparecendo aí no vídeo. E bom, essa imagem do Gangster SpongeBob, elas também foram postadas no site Photobucket, que é um site, uma database de imagens, você pode colocar foto de qualquer coisa praticamente lá, em março e fevereiro de 2008. Então fazia sentido que essa imagem, ela já viraliza, ela já circula na internet há um bom tempo. E bom, o primeiro viral relacionado a essa imagem, foi o vídeo SpongeBob Rap, que tem mais de 1.2 milhões de views e foi postado aí há 12 anos atrás. E bom, em dezembro de 2008 também, um outro youtuber chamado George Golmad, postou também essas mesmas fanarts, com também esse rap do Bob Esponja, que também pegou aí mais de 60 mil views. Então, toda vez que alguém posta ou reposta isso aí, quase sempre vai estar viralizando. E bom, de 2010 pra frente, a gente não teve muitos exemplos novos dessas imagens. Elas só são sendo repostadas. Mas até ali dois mil e pouco, ali 2009, 2008, 2010, a gente vê essas imagens tendo variações, como o Bob Esponja, o próprio Lula Molusco, a turma toda do Bob Esponja, aparecendo com essas imagens aí, como se eles fossem gangsters, como se eles fossem ali mafiosos e tal. E até 2020, ninguém achou ainda a origem dessa imagem, quem realmente criou essa imagem. Então, assim, aquelas bordas de cursed images, bordas de memes, e vários outros bordas de imagens no Reddit, em todo lugar vocês vão achar essas imagens sendo repostadas, mas ninguém sabe quem foi o autor, quem foi a primeira pessoa que fez essa arte, quem foi que fez esse primeiro desenho. Uma curiosidade interessante sobre essas imagens é que elas também foram usadas em camisas e outros produtos que eram vendidos aí em feiras, de meios não oficiais, né? Obviamente não eram nenhum tipo de mídia oficial, isso aí não era usado em merchandising oficial do Bob Esponja, mas essas imagens aí foram usadas também em camisas, cadernos também. Eu me lembro, cara, de já ver imagem desses cadernos aí com essa imagem do Bob Esponja. Eu, infelizmente, não cheguei a ter nenhum caderno com esse Bob Esponja, mas eu, quando era criança, se eu tivesse tido, ia ter adorado. E, bom, pessoal, se você conhece aqui alguma informação sobre essa imagem, não tenha receio, não pense duas vezes, antes de comentar nesse vídeo, comente aqui embaixo qualquer informação que você tiver sobre essa foto aí do Bob Esponja e também comente o tema de Lost Media que vocês gostariam de ver aqui no canal. Esse foi um vídeo mais curto, que foi o máximo de informação que eu consegui dessa imagem e vamos ver se com esse vídeo a gente consegue inguinitar essa imagem ser encontrada e a gente conseguir aí achar a origem. Lembrando que aqui no canal a gente já trouxe vários temas de Lost Media, Saku Sanobashi, Gakuenana Fushiji, episódio do Bob Esponja que foi cancelado, um monte de coisa aqui no canal da Turma da Mônica também, histórias da Turma da Mônica que sumiram, a gente também já trouxe coisas do Cocoricó. Então, assim, conteúdo sobre Lost Media sempre tem aqui no canal, a gente já foi pioneiro em vários temas, que eu vou estar deixando aí no card, playlists e outros temas aqui que eu fiz. Então, por isso que eu peço que vocês comentem aqui embaixo, porque chance de achar, a gente tem. Então, vamos torcer para a gente encontrar aí esse todo poderoso aí, Bob Esponja Gangster e a sua origem. Inclusive, eu já até usei ele em Donate Mail aqui nas lives, então se inscreva para vocês não perderem nenhuma das lives, nem dos conteúdos que, como eu falei, tem todos os dias rolando aqui no canal.